Vocês me perdoem, por isso que tem uma gravação lá dos passos principais, porque são muitas janelinhas que eu tenho que mostrar para você. Cada janela do Mega eu tenho que compartilhar, né? É meio difícil para mim. Então, eu vou começar só mostrando uns slides aqui do Tetsu Sakamoto. Ele era doutorando quando ele preparou essa aula para nós. Na verdade, essa aula é derivada de uma aula preparada para nós por um outro doutorando, que é o Rafael Guedes. E o Tetsu Sakamoto agora é professor de bioinformática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem um grupo de amigos meus muito forte em bioinformática lá. E ele está para lá, sim. Vou pular alguns slides aqui, né? Então, assim, a filogenia, você já tem uma ideia. Mais ou menos como uma árvore genealógica, né? Está aqui uma árvore genealógica dos Simpsons. Mas a gente costuma falar em folha, que é o organismo que está aqui no final da árvore, né? A gente chama de folha. Uma árvore genealógica dos Simpsons, que é o organismo que está aqui no final da árvore genealógica dos Simpsons. Pode ser uma família, pode ser uma família, pode ser uma família, pode ser ordens, né? O nome dessas unidades taxonômicas é o OTU. Mas, assim, geralmente é uma espécie, tá? O gênero espécie. Então, você tem aqui uma árvore filogenética. A gente tem aqui os nós ancestrais, né? Que são a referência de um clado que apareceu, né? Quer dizer, esse grupo todo aqui, ele é originário de um organismo só, né? Então, quando você tem aquele homem homo sapiens que está aparecendo assim e fica em pé e depois termina com o computador, na verdade, aquilo lá são esses caras aqui, né? Os ancestrais, né? Não é o orangotango, o gorila, o chimpanzé, mas é o nosso ancestral com o chimpanzé, o nosso ancestral com o chimpanzé e o orangotango, o nosso ancestral com o chimpanzé, o orangotango e coelho, entendeu? Assim vai. Então, esses aqui são os famosos nós, né? Nó que a gente chama. E os ramos, né? Ramo comprido, ramo pequeno. Essas coisas vocês devem ter em genética, talvez, né? Vocês viram isso em muitos lugares por aí, né? Essa aula aqui é meio redundante com tudo. E tem vários tipos de representação. A gente está um pouco acostumado com essa, mas existe esse tipo de representação aqui que compacta melhor, porque, por exemplo, se faz uma árvore grande, no artigo ocupa mais do que uma página A4. Então, às vezes, você usa essa daqui. Então, tem vários tipos, né? E agora uma propaganda, né? Muito antigamente, quando começou a bioinformática, biologia computacional, genômica e tal, você fazer filogenia com sequências era tosco. Até hoje ainda é tosco. Quando você faz filogenia com sequências de um gene, você tem que estar consciente de que você está estudando a biologia daquele gene, né? Hoje nós vamos ver exemplos aqui de filogenias de genes, né? Então, tem esse interesse. Você quer saber se aquela família gênica evoluiu como, né? E tal. E tal, e tal, lá, lá. Então, o pessoal era muito crítico de você usar sequências para fazer árvores se querer inferir filogenias. Se usava muito crânio, dentição, né? Toda a evolução de humanos é baseada em dentes, né? Imagens e tal, tal, lá, lá, né? Agora, os dados de sequência, recentemente, não tão recentemente, não, acho que vocês não estavam nem na biologia, já ultrapassou a capacidade de entender filogenia que os dados morfológicos nos davam. Vocês sabem até que tem muita parte da filogenia que é resolvida por estágios embrionários, né? Também não é sobre o crânio, o dente, né? Então, na verdade, são coisas um pouco discutíveis. Esses especialistas têm que fazer muitas reuniões para determinar filogenias, mas os dados moleculares, eles sobrepujaram recentemente. Então, agora muita gente acredita nos dados moleculares. Geralmente, se usa conjuntos de proteínas para fazer filogenia. O Tetsu Sakamoto desenvolveu um programa que usa todas as proteínas de todos os organismos para fazer uma árvore, né? Existem outros programas parecidos, o dele é um dos mais legais, mas para a gente fazer a filogenia das espécies, né? Então, nunca confundam, são dois temas, a filogenia das espécies e a filogenia do gene. Nós, na bioinformática, muitas vezes, queremos saber mesmo a filogenia do gene, né? Às vezes não concorda com a das espécies, mas a gente quer saber como que aquele gene evoluiu, entendeu? É realidade isso. E quando a gente quer fazer filogenia das espécies, o ideal seria usar ou um conjunto de proteínas conservadas, ou então todas as proteínas do organismo. Hoje em dia a gente consegue, com o RAC-CML e outros programas, usar todas as proteínas dos organismos, né? Então, é isso daí. Então, a gente usa isso em sistemática e também em datação dos eventos, porque através de relógio molecular você consegue saber quando que um gene apareceu, né? Quando que espécies divergiram, né? Também a gente associa sempre isso com a evolução dos organismos para tentar ver eventos no passado, né? Agora, no nível do gene, a gente olha o comportamento do gene ao longo da evolução. Diga lá. Desculpa interromper. Se você quiser, eu posso te perguntar no final da explicação. Não, pergunta agora. Vai lá. Então, desde, assim, do começo da graduação, eu escuto que não é que isso. Só um minuto. Parou um abutre aqui na minha janela. Vou fechar, só um minuto. O meu para aqui no teto. Eu tenho estacionamento de urubus aqui. Professor, me desculpas. A gente está descongelando carne aqui na janela, tipo assim. Sei. Isso, inacreditável. Chegou um... Será que aquilo chegou um maior gavião que eu já vi na minha vida? Tipo, você achou que ia ter que ir para o Condor, tipo. Tipo, mais fantástico. Beleza. Desculpa. Dito isso, é... O problema do relógio molecular é o seguinte. Desde o começo da graduação, a gente escuta muito... Desculpa, professor. Perdi a cerveja aqui. A gente escuta muito falar que ele é feito para resolver a filosofia. Professor, desculpa, eu estou perdendo. Eu te pergunto daqui a pouco. Pode ser... Não, tudo bem. Eu estou te entendendo mais ou menos. Ele é usado para a datação das separações entre os claros. Mas qual é a analogia de escolha do gênio? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Então, hoje em dia não tem mais, tá? Hoje em dia, com computadores que têm muita memória, como a gente tem na Sagarana, você coloca todos os genes de todos os organismos, tá? Hoje. Hoje. A metodologia de escolha dos genes, antigamente, era... Reboçou mais, conservados. E, claro, que você incorria em algum errinho, né? Mas, hoje em dia, não precisa escolher, não. Hoje, taca tudo, tá? Mas, ó, eu te garanto, você precisa de um e meio... Você precisa de um e meio tera de memória para poder fazer isso, tá? Então, você tem que criar a árvore. Aí, depois, tem métodos de relógio que vão usar lógicas de substituição, né? Como que o aminoácido vira no outro. Vai ter vários modelos, né? Para poder estimar o tempo. Agora, lembre-se que você tem também, nesse tipo de evento, que você fez uma pergunta de biólogo mesmo, né? Você tem também... Acabei de esquecer o nome. Mas você tem também dados de geologia, né? De camadas aonde os bichos apareceram, tá? Isso também é muito usado para fazer a datação temporal também. Estratigrafia. Filistratigrafia, tá? Filistratigrafia é muito usada também em paralelo, né? Você tem evidências das camadas biológicas, das camadas geológicas, quando que alguém apareceu, tá? Então, isso existe também em ajuda. Isso se chama filistratigrafia. E, assim, professor, agora que nós temos a condição de fazer essa metodologia de relógio molecular com o genoma completo dos organismos que estão comparando, a gente tem chegado em resultados muito diferentes do que os relógios antigos, que a gente fazia só usando, sei lá, algum conjunto menor de genes, ou, tipo assim, Daniela e Bussomal, ou está ficando mais ou menos parecido? Uma das coisas que eu gosto muito, que o meu laboratório fez bastante, ainda está fazendo, é estudar a presença binária de um gene, né? Quando que ele aparece, né? Então, a gente tem genes na saliva humana, na saliva, que são restritos a hominídeos, né? Isso existe agora, né? Se você pensar assim, desde quando um HIV consegue infectar a gente? Isso vai conseguir quando você tiver um CD4, né? Um receptor CXR2, né? XCR4, desculpa. Então, assim, hoje a gente consegue saber desde quando um gene existe, né? Às vezes, nem necessariamente o tempo em milhões de anos, porque depois você vai numa base que tem os milhões de anos e fala assim, desde quando existem os mamíferos? Aí ele te fala, mamíferos existem desde quando? Baseado em relógio molecular e em filoestratigrafia também. Então, às vezes, hoje em dia, na bioinformática, pelo clado, você já se interessa, né? Desde quando... Quais são os genes que são específicos do nosso ancestral com peixes, né? É um clado chamado euteliostome. Então, quais são os genes que aparecem em euteliostome? Um monte. A grande maioria dos genes que a gente estuda num livro de bioquímica é de euteliostome. Tem outros que não. No livro de bioquímica, eles aparecem já em bactéria, né? Então, assim, às vezes, não precisa achar a data, mas em quais clados da árvore da vida que o gene aparece, né? Então, eu tenho feito muito isso. Por exemplo, a gente está estudando a menstruação e tem muitos genes que são antigos, porque eles mexem com a pressão dos vasos e... E a gente achou uma metaloprotease que regula a queda do endométrio que só existe em catarrine, né? E você sabe que menstruação só existe nos primatas superiores, né? E a gente vê esse gene importantíssimo aparecendo em catarrine. Não sei se te respondeu, mas é uma brincadeira boa que a gente faz hoje, conhecendo todos os genomas, né? E a distribuição taxonômica dos homólogos, a gente consegue saber desde quando eles vieram, não pelo relógio, né? Independente do relógio, mas pelo clavo. Aí você vai no Tree of Life e aí coloca lá, eu tenho leostome, e aí por métodos de relógio biológico e também por inferências de filoestratigrafia, ele te fala em quantos milhões de anos, né? Mas aí se você estiver interessado em saber se foi no carbonífero, né? Aí é mais uma planta hoje. Hoje em dia você vai procurar o relógio biológico, principalmente, por exemplo, quando os fungos nos salvaram da falta de carbono, né? Porque não existia fungo, né? Cogumelo. E aí as plantas resolveram fazer umas toras muito rígidas e estavam acabando com o carbono da atmosfera. Simplesmente ia virar tudo madeira depositada aqui, né? Aí apareceram os cogumelos e começaram a degradar a lignina e recuperaram o planeta, senão o planeta tinha ido embora, cheio de toras, né? As grandes florestas teriam acabado com o carbono da atmosfera. Então, aí você vai querer saber quando que o gene da ligninase apareceu e aí você vai querer relógio biológico, porque você vai querer entender se foi no fim do carbonífero, se não foi, entendeu? Aparentemente é no fim do carbonífero. Mas hoje em dia a gente está mais interessado em qual é a primeira família de fungo que é um basidiumiceto, né? Então, você não precisa do relógio, porque pela distribuição taxonômica você fala, ah, é uma família de basidiumicetos que nos salvou. Não está certo, professor Maravilha. É isso. É isso. Valeu. Então, ó, o comportamento do gene ao longo da evolução é legal, tá? Isso aí nascia exatamente com uma crítica, quando você falou assim, qual gene escolher? Aí, se você escolher esse gene aqui, você vai entender o que esse gene está evoluindo. Mas hoje em dia a gente quer saber como que o gene está evoluindo, entendeu? É curiosidade, porque hoje a gente consegue saber, estudar tudo, né? É biologia sistêmica. E, então, no nível de gene, você consegue também agrupar famílias gênicas, porque, sei lá, você tem vários genes relacionados, quando você joga numa árvore, eles formam agrupamentos, né? Formam ramos, né? Clados, né? Que a gente chama. É um ancestral com os seus descendentinhos, suas folhas, né? Então, você consegue agrupar famílias gênicas, né? Distinguir, sei lá, uma ACE1 de uma ACE2, por exemplo, né? Assim que vai. Bom, eu vou fazer meio rápido aqui, porque a gente vai fazer mesmo, né? E também a gente nem é um laboratório de filogenia. Se você tiver trabalhando um laboratório de filogenia, pergunte lá qual que é o melhor jeito de fazer a coisa, né? Se usar um software ou outro. Mas você vai ter que fazer um alinhamento múltiplo, com certeza, tá? Muita gente usa o muscle. Tem gente que usa clastal, quando o muscle não está resolvendo. Tem gente que usa um famosinho aí chamado prank. Mas você tem que fazer alinhamentos múltiplos das sequências. E aí depois vocês vão ver como é que, através do alinhamento, você constrói uma árvore. Beleza. Nós vamos trabalhar com genes que depois eu conto, né? Essa história de homólogos e parálogos, beleza. Mas hoje eu vou trazer vocês para brincar com filogenia de dois genes, né? Está vendo? Não vou querer saber filogenia das espécies tanto assim, mas olhar genes. A gente vai olhar uma enzima que é da biosíntese de aminoácidos, mas é da biosíntese de valina, leucina, isoleucina, mas nós não temos mais a via completa. A gente ainda tem a enzima, tá? Mas a via, chup, foi embora. E nós vamos comparar com uma biosíntese de glicina, uma enzima que é essa aqui, né? Que é a da glicina. Nós vamos começar por ela. E a gente sintetiza a glicina. Então nós vamos ver como é que está o nosso gene da biosíntese de glicina e como está o nosso gene da biosíntese de valina, leucina e isoleucina, sabendo que a gente já não sintetiza mais esses aqui, eles são essenciais, né? Bom, a gente discutiu já que aqui vai ser alinhamento múltiplo, né? As sequências, elas vão aparecer no Mega desse jeito, sem ordenar nada. E aí depois, quando a gente usar o alinhador, elas vão ficar ordenadas, né? Quer dizer, todos os Nzinhos empilhados, todos os AW empilhados, aqui assim. E aonde tiver, por exemplo, um aminoácido inserido na sequência 4, o alinhador vai colocar um tracinho nas demais, né? Ele não consegue formar, desenhar um loop aqui para você, né? Então ele coloca um tracinho. Então nessa sequência, depois do R, vem o Y. E nessa sequência, depois do K, vem o S, né? Quer dizer, desculpa, depois do K tem esse monte de gente aqui e aí vai no S. Então ele vai fazer esse alinhamento múltiplo aqui. É, tem muitos, tá? Eu vou fazer propaganda do muscle, porque, pelo que eu sei, é o que mais as pessoas usam. O Clastol é uma solução. Às vezes o muscle, se as proteínas forem muito pouco relacionadas, ele vai fazer besteirinha. E o Clastol faz um pouco melhor. Agora, esse prank aqui é muito legal para aquelas regiões que são muito ruins no alinhamento. Nem tem uma muito ruim aqui. Durante o alinhamento com muscle, eu vou mostrar para vocês alguns lugares onde é sensível e o prank melhora. No tutorial tem como usar prank, né? Se vocês quiserem lá também. Bom, para a construção da árvore, aí que eu vou deixar ao cargo de vocês, se vocês estiverem em um laboratório trabalhando em um projeto com alguém que gosta muito de filogenias e tal. Nós vamos usar o método mais comum, que é o Neighbor Joining, né? Ele vai agrupar primeiro quem é mais perto de quem, né? Os irmãos. Aí ele vai pegar os irmãos de uma família, os irmãos de outra família, os irmãos de outra família. Aí ele adiciona os primos. Aí depois ele adiciona os tios. Aí ele vai adicionar o avô, o tataravô. E aí ele vai juntando a partir dos caras que são mais próximos, né? Mas tem vários outros jeitos aqui. Então, tem qualidades melhores, mas demora mais, né? Como referência beisiana e tal. Mas, assim, no dia a dia, arroz com feijão, Neighbor Joining. Então, a Tetsu fez um desenho aqui para explicar a filogenia, né? E os alinhamentos, né? O alinhamento é feito de uma com a outra, de outro com a outra, né? E aí ele está separando aqui a sequência A1 com a sequência A1. Tem zero de distância. A A1 com A2 tem duas diferenças, né? A A1 com A3 tem uma, duas, três, quatro diferenças. Tá vendo? Então, a primeira coisa que você faz é uma comparação par a par para fazer a matriz de distâncias, né? Tem vários jeitos de fazer matriz de distância, mas você tem que fazer uma matriz de distância, tá? Beleza. Isso aqui foi uma matriz de distância usando identidade, porque foi para DNA, né? Se fosse de aminoácidos, você ia ter que ponderar, né? O que que é, o que que significa um áreo marginino e um triptofano, né? Sim. Tá? Então, você tem que calcular as distâncias. Feitas as distâncias, aí, basicamente, você tem que... A1 e A2 tem a menor distância, né? A1 e A2 tem a menor distância, e depois tem as duas, tem a 2 e A3, a 1 e A2 tem 4 de distância com A3. Então, você coloca mais 2 aqui, depois dá uma simplificada, e aí você constrói uma árvore pelo... Agora, claro que, assim, essa parte é muito simplória de fazer, mas tem jeitos de fazer diferente, mas o software faz para você, né? A galera programa para você, a gente nunca ensina como que faz, pega uma matriz de distância e faça uma árvore. Não existe isso em curso nenhum de biologia. Mas se você for se especializar em como fazer isso, aí sim você vai ter que estudar como construir a árvore. Não sei se o texto vai falar isso aqui agora, mas às vezes, pelo jeito como ocorre a coisa, você pode construir soluções diferentes, né? Então, todas as vezes você pode construir soluções diferentes para a arquitetura da árvore, a gente fala assim, programa, faz o seguinte, não estresse com isso, usa todas as combinações possíveis e faz mil árvores para mim, aí ele faz mil árvores. Depois das mil, tem um programinha depois que faz o consenso das mil, e ele te fala com que frequência esses dois ramos ficaram juntos, entendeu? Coloca uma frequencinha aqui, vou mostrar quando chegar a hora lá do software, né? Nananã, mecanismos e tal, e o Tetsu Sakamoto faz questão de perguntar para vocês qual que é a diferença entre a árvore A e a árvore B. Alguém pode me dizer qual é a diferença na evolução dessas espécies entre a situação A e a situação B? Olhem aí. Tem uma resposta. Bem fácil. Acharam alguma diferença aqui? Não? Nenhuma. Não tem nenhuma, né? Então, assim, isso é para alertar vocês que você pode mexer esses ramos, colocar o AB para cima, o C para baixo, conforme que você queira, né? Aqui também é outro exemplo, não tem diferença nenhuma, né? Então, assim, você sempre tem que pensar que é uma árvore feita de barbante e que você pode virar aqui de jeito que quiser, né? Beleza. Essas árvores aqui, elas têm uma diferença, na verdade, que aqui a gente declara que aqui é a raiz. Para declarar que aqui é a raiz, o software te ajuda algumas vezes, mas vamos dizer que não, o software não te ajuda, tá? Quem vai te ajudar seu conhecimento? Você vai escolher um grupo externo. Ah, eu quero estudar os mamíferos, né? Beleza. Bota o ornitorrinco ali, tá? Ou coloca, sei lá, uma ave, entendeu? Ou um peixe, né? Porque aí o peixe vai ser o grupo externo e ele vai te ajudar a enraizar, né? Ah, eu quero estudar fungo, animal, coloca uma planta, né? Então, assim, o conceito do root te vira. Você que vai falar. Então, é bom você colocar um grupo externo. Agora, tem muitas vezes que você não sabe quem é o mais antigo, né? Aqui entre a F, aí você pode usar esse tipo de representação. Esse tipo de representação você vai ver muitas vezes quando você não sabe aonde está a raiz da árvore, né? Aí você sabe que tem esse grupo, né? O D e o E, tá vendo? O D e o E são um grupinho, o A e o B são outro, né? Você vê mais ou menos a geometria aqui sem se preocupar com a raiz. Porque às vezes você não consegue saber quem é a raiz, tá? Hoje em dia tem organismo sequenciado pra caramba. Não saber onde é que é a raiz aqui é desculpa, né? Mas vamos lá. Bom, você já deve ter o Mega aí. Quem chegou agora e o instalou, dá um jeitinho. Então, eu vou aqui pra... Cadê? Biodados, né? Agora eu vou começar a me atrapalhar aqui. Porque eu vou tentar compartilhar a janela do Mega. E vamos ver se vai dar certo. Então, assim, a gente vai ali na Pinguim. E eu tenho uma pasta com todas as tralhas de filogenia que a gente fez. Acabou ficando nessa pasta filogenia, né? Perdidos o meu Brasil, Biodados, link da Pinguim e link da pasta filogenia. Muito bem. Beleza. Eu vou precisar de dois arquivos. Essa aula era dada lá no Linux, lá da sala, né? Então, o tutorial fala... Cria uma pasta no seu computador da sala. Hoje vocês vão pôr... Eu tô colocando na área de trabalho mesmo, tá? Eu preciso, perdidos o meu Brasil, de dois fastas aqui, ó. G1.fasta, tá? E V1.fasta, esse aqui. Opa, PDF não. Cadê o fasta? Perdi? Aqui, aqui. V1.fasta. Esse, tá? Então, esse daí é o seguinte. Botão da direita, salvo na área de trabalho pra mim, tá? Perdidos o meu Brasil. Eu tô aqui na Pinguim, como é que chama? Filogenia, né? Pasta filogenia. E eu vou salvar esse G1.fasta aqui, ó. Clicou com o botão da direita. Salvar link como. Mandei aqui na minha área de trabalho. Eu já salvei aqui. Ah, vocês não tão vendo. Eu tô compartilhando o navegador, mas botão da direita nesse aqui também, né? Eu só vou abrir pra vocês verem que são sequências, tá? Então, essa enzima aqui é de Homo sapiens. Essa aqui é de gato, de camundongo, do peixe zebrafish. Tem um monte de bicho interessante aqui, né? Uma tostela. Tem umas plantinhas também aqui no fim, ó. Milho, né? Sorgo. Oriza sativa, arrozinho. Então, a gente tem enzimas de animal, fungo e vegetal. Tem neuróspora crassa e tal. Então, vocês vão salvar isso aí na área de trabalho, porque a gente vai usar, tá? E aí, vocês vão salvar também a view 1.fasta, que também tem sequência de vários bichos aí. Peixe, cielos, tá? Então, salvem aí. G1.fasta e view 1.fasta. Os dois que terminam com fasta aí. Acho que era isso. E agora aqui também, vocês vão ter que deixar uma janela aberta igual a minha. Eu tô meiando a tela. Eu vou usar o prank na outra janela. Tô meiando a tela aqui com o meu navegador pra achar o tutorial. Cadê o tutorial? Roteiro, aula, filogenia. Perdido, meu Brasil. Olha pra cá. Roteiro, aula, filogenia, tá? Nós vamos seguir ele aqui. Mais ou menos, porque eu vou pular umas partes aqui. Eu já falei que existem vários programas de alinhamento e tal. Nesta aula nós vamos usar o Mega, que é um pacotão. Parece um negócio meio Windows, né? Você fala, nossa, isso aí é bom. É bom pra caramba, tá? Então, beleza. Então, a gente vai seguir as instruções ali. Antes de seguir as instruções, eu só vou mostrar aqui que a gente já fez esse objetivo aqui, que é copiar os multifasta, tá? Não liga pra ele, não. Eu só vou mostrar pra vocês aqui essa via bioquímica, que é de biosíntese de glicina. E ele aparece em vermelho aqui, o gene em questão, que é esse aqui, 261, 45 e 51, que são as enzimas que sintetizam glicina e a partir de serina, né? Então, tá no metabolismo de glicina, serina e treunina. São aminoácidos que a gente sabe sintetizar, né? Então, o primeiro exemplo vai ser com uma via de biosíntese que a gente ainda tem, né? As plantas têm, a planta sintetiza todos os aminoácidos. Os fungos também. E a gente virou heterotrófico. A gente falou assim, pra que eu vou sintetizar os caras que são mais complicados? Esses que são aqui pertinho do metabolismo, beleza. Eu vou lá, papum, né? E sintetizo. Aqueles são muito complicados. Em vez de eu sintetizar, eu vou comer, né? Um outro organismo. Então, a gente fez um trabalho no laboratório pra datar. Bem nisso daí que você tinha me perguntado sobre a evolução do aparecimento dos genes, relógio biológico, a gente fez uma coisa ao contrário. A gente viu onde é que a gente perde esses genes, né? E a gente mapeou que foi logo nas esponjas. Elas perdem os nove aminoácidos essenciais, elas perdem a capacidade de sintetizar, já nas esponjas, né? Então, é bem na origem do comportamento de ter tubo digestivo, né? Quer dizer, ela não tem um tubo digestivo, mas o bichinho entrou lá dentro, ela apodrece e a esponja... Então, pra que sintetizar os essenciais, né? Então, a gente estudou isso aí. Depois eu passo o trabalho pra vocês, que é muito divertido mesmo. Mas é bem bioinformático, né? A gente não sabia nada de fisiologia, mas fizemos só na base bioinformática e descobrimos isso aí. Então, eu já mostrei isso, vou voltar pro meu roteiro. Ele fala um pouquinho mais de teoria, mas ele vai mandar abrir o programa Mega. Agora que eu tô com o meu problema aqui, porque eu acho que eu vou ter que compartilhar a minha tela inteira com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, pelo menos no começo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar só o Mega pra vocês verem, tá? O Mega tá aqui. Porque o Mega tem várias janelas, e sabe o que acontece? Quando eu abro uma subjanela, eu não consigo compartilhar. Beleza. Pior que ele não tá nem ficando vermelhinho. Vocês estão vendo só o meu Mega aí? Tentar de novo. Mega. O que vocês estão vendo compartilhar aqui? Um cara que tem os botões aqui em cima, Mega 7? Porque eu tô sem... Sem a coisa vermelha aqui. Pra mim tá aparecendo só a sua fotinha. É, pra mim também. É, ele não consegue compartilhar a janela do Mega. Vamos compartilhar a área de trabalho como um todo. Só que aí a minha... Eu vou narrando pra vocês, porque acaba ficando bem... Vou na minha tela toda. Aí, cadê meu Mega? Meu Mega tá aqui do lado direito. Né? Agora vocês estão vendo pelo menos o meu Mega, né? O meu navegador do lado esquerdo e o meu Mega do lado direito? Sim. Agora sim. A letra vai ficar horrível pra vocês, né? Mas vocês têm aí o tutorial e o Mega na frente de vocês, né? Se vocês quiserem, eu vou só falando. Vocês vão aí se arrumando aí do jeito de vocês, né? Já estão acostumados com o Teams também. Então, beleza. Eu não consigo compartilhar essa janela só, né? Eu até consegui hoje mais cedo, mas agora não. Então, abre o programa Mega. Abriu, né? Na barra de menu, vai no Align, né? Então, aqui vai depender da... 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 versão de vocês. O desenhinho, né? Aqui tem Align. Você tem que achar um Align, né? Aqui que tá assim. E aí, Edit Build Alignment, né? A letra tá horrível pra vocês, mas é mais ou menos aqui, ó. Edit Build Alignment, tá? Então, você primeiro vai editar ou construir um alinhamento. Beleza. Ele cria um íconezinho nessa coisa aqui, né? E aí, ele falou lá no tutorial. Create a new alignment. Tá aqui, né? Dá ok, tá? Todo mundo comigo aí, né? Acho Align. Edit Build Alignment. Ok. Ele avisou pra nós aqui que ele ia perguntar se você quer... Quer ver, ó? Protein já vem marcado, né? Você quer fazer um alinhamento? Ah, não. Protein não vem marcado, não. Tem que marcar Protein aqui, tá? Marcou Protein, ele abre uma janela aqui aonde o alinhamento vai acontecer, tá? O Mega, ele tem a janela principal e tem um monte de janelinhas. Vai organizando as janelinhas pra você nunca perder a principal. Sei lá, vou botar a minha principal um pouco mais pra cima pra eu saber que ela é ela, tá? Então, aqui, ele tá criando um ícone de alinhamento. Não tá salvo, mas tá na memória dele que tem um alinhamento na brincadeira aqui. Então, a gente tá aqui no tutorial. Create a new alignment e Protein, né? Já que a gente tá usando sequências de proteínas. Beleza. Tranquilo. Depois de aberto, no alignment explorer, que é essa janelinha que ele abriu, importe o arquivo G1 Fasta no edit. Edit, insert sequence from file. Então, na janelinha que abriu, edit, insert sequence from file, né? Aqui que a gente vai colocar aqueles Fastas de G1 lá que eu mostrei pra vocês, né? Beleza. ele vai lá, ele abriu uma janela do Windows, eu vou lá na minha área de trabalho, mostrar que eu tenho lá um G1 Fasta que eu tinha salvo, abri e ele entrou aqui, tá? Não se iludam. Aqui as sequências não estão alinhadas, tá? Algumas proteínas começam exatamente na mesma metionina e elas aparecem alinhadas aqui mesmo. mas o alinhamento comparativo com os outros tipos de organismo não foi feito, não. É que as sequências de plantas são absolutamente iguais aqui nesse comecinho, tá? Mas ainda não está alinhado, não. Só está todo mundo começando pela metionina e se eu for lá no final, elas vão acabar cada uma num lugar, né? Não está alinhado ainda, não. Agora que a gente vai lá no item número 3. Já fez, né? Edit, insert, agora você vai no menu e vai escolher o alinhador, né? Alignment, aqui, ó, nessa janelinha de alinhamento e a gente vai fazer o muscle, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer com clastol, com paraco, né? Mas ele vem com esses dois, tá vendo? Então, vocês já estão ligados que são os mais populares mesmo, entendeu? Porque o cara que criou esse programa lindo, maravilhoso, botou aqui só o muscle e o clastol. Então, assim, quando o moço não dá conta, você pode fazer no clastol. Agora, você pode alinhar fora daqui, que é o exemplo que o tutorial faz com o prank, e colar o alinhamento aqui, né? Beleza, então... Professor, é uma diferença do 10, já que eu percebi. Não sei se mais alguém percebeu. No align with muscle, você tem duas opções, na verdade. Você tem o align by muscle e o align by muscle, aí em parênteses, codons. Você sabe qual a diferença? Ah, sei. É, beleza. Então, vai no align by muscle só para ficar comparável aqui, né? Eu não conheço essa coisa de que ele usa os codons para alinhar, mas provavelmente, assim, a gente fez um trabalho de taxa de mutação, né? Quantas mutações você usa para transformar uma arginina em alguma outra coisa, né? Qual que seria o codon menos mutável de arginina? A gente fez essa brincadeira aí. E tem diferenças, né? Alguns codons ficam mais resilientes, né? Então, assim, eu posso ponderar qual é o codon que está sendo usado para aquela arginina. Diga lá. Posso falar primeiro? Porque depois eu tinha me chamado, uma outra pessoa pediu. Não, mas fala você e a gente fala com a outra, né? Tranquilo. Na hora que eu fui escolher a line eu percebi que estava em uma linha só, vamos supor, um aminoácido, né? Uma coluna de aminoácido. Como é que eu faço para selecionar tudo? Porque eu acho que se eu fizer assim vai dar alguma coisa errada, não? Eu acho que sim. Selecionar tudo deve ter um select all lá, mas você pode dar um shift aqui é porque ele abre assim. Você pode dar um shift aqui assim e pegar a primeira e a última e... Opa! Pega aqui o homo sapiens vai... Epa! Acho que eu tenho que abrir a janela aqui. Não tem um select all aqui, não? É, fica mais fácil, né? É porque a gente mexeu, sabe? Na hora que a gente abre e não fica andando para lá e para cá ele já vem assim com tudo selecionado. Mas então faz isso aqui, ó. Edit select all. Beleza? Aí... Só que estranhamente quando eu fiz isso ele seleciona tudo e depois ele bota o normal. Não, mas você deu um clique você deu um clique assim? Não. É? Porque se você dá um edit aqui no select all ele seleciona lá. Não? Ah, tá. Voltou, voltou. Acho que era um problema aqui no pessoal. É, beleza. Edit select all. É porque eu fui mexer aqui e ele desselecionou. Mas na verdade quando você está fazendo rotineiramente no que você já abre aqui ele já vem com tudo selecionado. Não sei se vocês lembram e está tudo azul, né? Eu que cliquei aqui na primeira e tal. Inclusive agora está meio travado aqui. Alignment, Align by Muscle e agora o tutorial manda mexer algumas coisas ou não? Deixa eu ver. Acho que nesse caso o tutorial não manda mexer em nada, né? Deixa os parâmetros e aí dá um compute, tá? Então lá vai ele. Ele cria uma outra janelinha. Ó Deus, cadê? A janelinha sumiu? Aqui, esse iconezinho traz aqui. Agora, galerinha, ele está alinhado, tá? Repare que nas de plantas aqui, na da clamidomonas, ele gostou desse Y aqui e aqui nos animais também e tem o Y na nematostela, no tricoplax, que são animais bem primitivos. depois no peixe já vem um H, nos músculos vem um F, né? Então, se você olha para um alinhamento múltiplo, você sabe se houve uma inserção, uma deleção? Aqui, por exemplo, tem os fungos. Os fungos não têm esse Y, né? Então, foi todo mundo que ganhou, né? Aí entra o biólogo, fala assim, calma, a planta é o meu grupo externo, tá? Então, o fungo perdeu esse Y aqui, por alguma razão, tá? Então, aqui os fungos têm uma certa, um certo viés, os animais têm outro e as plantas têm outro, né? Eu prometi tentar mostrar aqui um pedaço bem ruim. Eu acho que no começo sempre tem um pedaço muito ruim. Só que não ficou muito ruim, não, no massa. Geralmente, quando fica ruim, o programa não sabe muito bem espaçar esses blocos e ficam os caras aqui no meio. Estava querendo mostrar um tipo assim, um buraco onde os programas não sabem espaçar direito. Aqui que eu ia defender para vocês o muscle, tá? O muscle não, desculpa, que eu ia criticar o muscle e defender o prank. Mas não tem nenhum caso assim muito... Aqui assim, mais ou menos, aqui ele agrupou mesmo, às vezes ele deixa uns pedacinhos, assim, o prank é um pouco melhor para fazer esses buracos. Não é um buraco ruim, tá? Ficou bom aqui. Bom, acho que eu me dispersei um pouco aqui, mas a gente rodou o muscle no tutorial, né? Vá lá, faça não sei o quê e tal, e inspecione o alinhamento. É, cumpri o meu tutorial. Eu acho que a gente pode salvar esse cara para não perder, né? A gente tem aqui um data sport alignment. Não, sport não, caramba, como é que é? Fala aí, diga. É, eu estou reparando aqui, parece que o meu alinhamento ficou ligeiramente diferente do seu. É, pode acontecer. Principalmente diferente do jeito. E fica mesmo. Mas assim, você está vendo o começo dele, né? Depois eu passei lá para ver o meio, né? Eu fui meio que tentando acompanhar com você mesmo assim para ver, porque eu reparei. Os locais, né? Reparei, realmente é um pouco diferente. Tá, pode ser versão, mas assim, é sempre um pouco diferente nas regiões, mas esses caras em azuis aqui devem estar igual, né? P, GP, né? Essas regiões aqui vão ficar iguais. Então, assim, os alinhamentos ficam diferentes, sim, inclusive, a gente vai, eles são diferentes sempre mesmo, não é perfeito, mas as regiões mais comuns vão alinhar sempre igual, né? Então, essas paragina aqui com esse, essa glutamina com esse N, Q, M, N, O, P, Q, esse N aqui com esse E aqui, ele está bem alinhado, embora sejam aminoácidos diferentes nos clados, né? Acho que os fungos resolvem ir com E e a planta e os animais com N, né? Então, vocês vão ver aqui, inclusive, vocês vão ver, deixa eu ver se eu tenho um alinhamento de vermelhos aqui com azuis, reparem isso, às vezes a proteína que é um aminoácido hidrofílico, né? Tem uns que são bem legais de vermelhos com azuis, tá? Isso não é proibido, tá? Alinhar um aminoácido ácido com um básico, porque na superfície da proteína, importa ele ser polar, né? Não importa se ele é D, né? Ou se ele é K e H e R, tá vendo? Esses aminoácidos em azul são básicos e os vermelhos são ácidos, negativos e positivos, tá? Então, nessa posição, importa ele ser carregado pra interagir com água, mas não importa se ele é negativo ou se é positivo, tá? Então, é assim que funcionam os alinhamentos. Bom, beleza. Agora, vamos seguir o tutorial aqui, ele supõe que a gente vai fazer com prank também, mas eu vou pular, vou fazer só dentro do Mega mesmo. Então, volte para a janela principal do Mega, né? E para isso, você tem que fazer Distance Compute Parwise. Mas a distância é aqui, né? Eu sempre me atrapalho aqui. Caramba, me atrapalhei hoje cedo, me corrigi, agora esqueci. cadê a distância Parwise aqui? Volte para a janela principal do Mega, na barra de menu, clique em Distância. Mas eu acho que aqui eu tenho que colocar, não tem que colocar nada, não. Eu vou aqui, Distância, Compute Parwise Distance, beleza, é aqui mesmo, tá? Ué, era para computar, eu não fiz computar? Compute Parwise Distance, ele quer salvar? Ah, meu Deus, acho que eu estou com algum problema aqui. Ele está dando a mesma coisa para mim, professor, parece que ele está pedindo para abrir o arquivo faça de novo. É, parece que ele está querendo, ele quer um Select All aqui, né? A gente brinca de ficar mudando e se não tiver com Select All, acho que ele não faz, tá? Compute Parwise Distance. Ele está querendo que abra de novo para todo mundo? Engraçado que eu fiz hoje, não precisou. Então, vamos salvar esse cara aqui, né? Export Alignment Meu Tutorial, deixa eu ver aqui para não perder. Alignment by Muscle, deixe, inspecione e tal. Volte para a janela do Mega, na barra de menu, clique em Distance, Compute Parwise Distance. Mas ele vai querer ver qual é o alinhamento, né? Então, parece que eu vou ter que salvar esse alinhamento aqui, né? Save Session, talvez. Não é no Save Session? Eu vou lá. Sessão. Não sei se ele vai resolver isso. Distance Compute Parwise. Ah, ele queria um megafile mesmo, tá vendo? Ele quer que a gente exporte o megafile, mas não devia precisar, né? Ele está aqui, export alignment mega format, tá? Vou exportar, porque aí ele vai ler lá, tá? Sessão.mega. Quem pute tem... Meu Deus! Eu vou botar protein aqui só para ver se ele vai. Bom, quer saber? É tão rápido que eu vou fazer de novo aqui para vocês verem, né? File, open a file set, não, não é. Como é que é? Começa mesmo? Alignment. Edit building alignment, create new alignment de proteína, edit, insert sequence from file, geonfasta, estou fazendo direto sem mexer em ninguém, tá? Aí eu tenho o cara aqui, agora eu tenho alignment com muscle, não faz nada, alinhou. Beleza. Agora é o distance, compute, pairwise distance. Ele quer mesmo que eu salve a sessão como mega, né? Engraçado. Então, onde é que exporta? Exporta o alinhamento como mega, né? A gente vai na área de trabalho, coloca lá um ponto mega, salvou, input type of data, eu, hein? Vou escrever protein de novo, né? e aí o distance compute pairwise e vai lá no 1.meg e vai abrir. Eu acho que tem que selecionar o alinhamento aqui, ó, para ele calcular a distância. Deixa eu ver aqui, se você seleciona o alinhamento aqui e calcula a distância, ele já, ele vai, precisa dar um clique no alinhamento aqui para ele calcular a distância, testa aí, vocês conseguem, clicou aqui, ele vai na distância, só que agora ele pediu para trocar umas coisas, tá? Eu já tinha trocado, mas ele falou na distância compute pairwise, ele falou para o método de variância, ele pediu nenhum mesmo, né? Aí, não, cadê? Variância, estimation, método, nada, no model, o método, ele quer o p-distance, né? uniform rates e gaps missing pairwise deletion. Engraçado, obtendo as distâncias entre as sequências, ele não pediu bootstrap, não, né? Pediu noni aqui, noni, 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 p-distance, uniform rates pairwise deletion. Aí, você me pergunta, como é que eu sei que eu faço isso? Aí, eu vou te falar, vai no seu laboratório, vê o que o pessoal usa, tá? Porque isso aqui, essas coisas, ou você segue esse tutorial do Tetsu, ou pergunta, peraí, o que vocês costumam usar aqui? Entendeu? Então, vai computar as distâncias, né? E aí, ele vai gerar uma tabelinha mais ou menos como aquela bobinha que o o Tetsu mostrou nos slides, onde tem a distância de um contra o outro, né? Então, se você pegar aqui esses nomes, homo sapiens até a origens ativa, todo mundo na computação que faz uma matriz dessas, coloca esses caras aqui, ó, as colunas, igual às linhas. Então, aqui é homo sapiens com homo sapiens, aqui é feliscatos com feliscatos, né? Então, essa aqui é a coluna do homo sapiens, essa é a coluna do feliscatos. Então, para uma matriz como ela é, ela se replica, a gente mostra só uma parte. Então, aqui é o homo sapiens. Quem que é o cara mais próximo do homo sapiens? É o gatinho, tá? Beleza? Engraçado, tá vendo? Na filogenia de espécies, o gato tá bem longe do camundongo, o camundongo é mais próximo, mas a enzima do gato permanece mais parecida com a nossa do que a do camundongo, tá vendo? Tem uma diferencinha aqui. E quem que é o cara mais distante do homo sapiens? Eu tenho dois com um 7,29, um 7,44. Diga. É, eu tô achando estranho porque o aumento é totalmente diferente nessa parte. Vai estar um pouco. Eu entendi. Vai estar um pouco. Os alinhadores, eles, já já nós vamos mandar ele fazer mil vezes. Ah, tá. É porque apareceu por cima a Anastasia e Globosa como mais próxima. Qual que tá mais próximo, o seu? A Anastasia e Globosa. Eu achei meio estranho. Tá estranho mesmo. Eu acho que é assim, como você viu lá, eu refiz rapidamente, né? Tenta colocar de novo pra ver se você não tava com uma seleção. Na hora que a gente brincou de selecionar, ele desselecionou, né? Então, você pode pegar o alinhamento lá e dar uma deletada. Aí, depois, você alinhamento, criar alinhamento de proteína. Cuidado, porque você não criou um alinhamento de nucleotídeo, né? Faz de novo aí, porque é rapidinho fazer, tá? Porque o seu tá meio estranho mesmo. Bom, como vocês viram, na filogenia de um gene, o nosso gene de humano, ele pode ser mais próximo do gene do gato, porque nós e os gatos decidimos não mudar muito algumas posições, né? Se parecer mais com o ancestral. E o camundongo pode ter querido evoluir mais, né? Então, assim, a gente fica mais próximo do gato do que do camundongo. Então, para lembrar vocês e já para exemplificar. Então, isso aqui não faz muita coisa, não. Agora, a árvore, o método, vai depender de como você vai fazer. No caso aqui do método que nós vamos usar, ele vai começar a juntar os mais próximos e aí quando ele tiver empates aqui, ele vai escolher ou um ou outro. Mas, para evitar que fique esse negócio de, ah, escolhi ou só esse, então, vamos fazer mil árvores e das mil árvores a gente faz uma consenso, tá? Então, é assim que vai progredir. Bom, então, nós já estamos aqui com a distância, vocês entenderam que é o primeiro, o segundo passo, o primeiro é o alinhamento múltiplo, o segundo é calcular as distâncias, tem vários tipos de programas que calculam distância, tá? Então, você tem que sempre pensar como é que vai ser. E agora, você vai pegar essas distâncias e converter numa árvore. Diga lá. Fez de novo? Eu fiz de novo, só que aí quando foi o Pairwise, está pedindo to preserve your data view by creation e acesso a um file. Aí, você está perguntando se eu quero ou não. Eu não sei muito bem se eu preciso preservar essa TV ou não. Pode preservar porque é melhor, né? Ele vai salvar aí na sua área de trabalho, tá? Porque geralmente acontece isso quando a gente fecha uma janela lá. Você precisa do distância para o Compute Pairwise Distance, porque a gente precisa dessa matrizinha aqui, tá vendo? Tá? Esse é o alinhamento, aqui é o bagulho inicial, e aqui tem o alinhamento aqui e a Pairwise está aqui, desculpa, né? O arquivo, o alinhamento múltiplo e a matrizinha. Agora vai aparecer a árvore, né? Deixa eu me localizar aqui, onde é que nós estamos no Compute, Pairwise Distance, né? Método de noni, não sei o que, não sei o que, computa o resultado, salve a tabela de distância que a gente já viu, pô, mas você, se quiser, você pode olhar nas suas planilhas lá, é, basicamente é esse arquivo aqui, né? Não precisa fazer isso, não. Volte para a janela principal e clique em Filogenia, né? Filogenia. E aqui a gente vai usar o Neighbor Joining, tá? Beleza? Então nós vamos fazer o Neighbor Joining. O PGMA é uma porcaria, máxima parcimônia às vezes funciona, mas vamos lá no Neighbor Joining. Agora que ele vai pedir para trocar um monte de coisa aqui, deixa eu puxar meu tutorial aqui para cima. Neighbor Joining, ele quer, tá, no Mega podemos escolher os métodos, vai ser o Neighbor Joining. Escolha o Neighbor Joining, né? E aí, teste de Filogenia, onde é que está o teste de Filogenia aqui? Ah, já está, né? No teste de Filogenia, escolha Bootstrap, porque quando você usa o programa uma vez, ele já fica aqui, no teste de Filogenia, escolha aí, para vocês não escolheram, você tem que escolher o Bootstrap. Bootstrap é isso, ele vai fazer um número X de árvores, veio 500, mas a maioria da galera usa mil aqui para depois se transformar em uma espécie de porcentagem, né? Se mil árvores são desse jeito, então 100% é desse jeito, entendeu? Então, ao invés de você ficar multiplicando por dois, coloca mil logo aqui, 100 é pouco, então coloca mil, mil árvores, ele já fala mil árvores. Aí, no método de substituição, ele mandou escolher P-Distance, né? O meu já estava, entendeu? Por isso que está assim, P-Distance, né? Ele pediu uniform rates aqui, nesse aqui, tá? Vai seguindo o tutorial dele, que vocês se dão melhor do que me olhar aqui. Gap Missing Data, Perwise Deletion e tal, tá? Então, basicamente, a gente mandou ele fazer filogenia e mandou computar. Lá vai ele agora. E agora, ele vai dar uma árvore para nós aqui. Beleza. Vou até espaçar um pouquinho aqui a minha árvore. Eu achei tão maluco que ele dá até a legenda da árvore, né? Aí eu já achei demais, pô, o cara da legenda da árvore não precisava, não. aqui tá a árvore e aqui tá o tutorial. Muito bem, senhoras e senhores. Então, deixa eu ver se eu sigo o tutorial ou se eu pego logo o ramo da coisa aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Iniciar. Salve a árvore no formato New Week. Vamos salvar, vai? File, export, current tree, as New Week. File, export, current tree, New Week. Tá? Aí eu vou exportar aqui e ele deve ter me mostrado a árvore em algum lugar, só que eu cobri ela. Caramba, cadê meu New Week? Professor. Vocês acharam New Week aí, né? Quando eu me exportar, apareceu aqui pra mim um teste palestrú e eu não sei muito como é que tá pedindo não. Porque, tipo, não tem nada aqui, sabe? Só aparece um monte de... Uma linha só. Uma linha só com um monte de parênteses, né? Eu tô tentando achar a minha pra explicar como é que ela é. Eu tô achando ela. Eu vou explicar sem nada. Se vocês estão vendo uma linha com um monte de parênteses, os parênteses são isso aqui, ó. Em algum lugar você vai ter o Homo sapiens com o Felicatons dentro de parênteses. Aí depois tem os músculos do lado de fora do parênteses, mas todos os três entre dois parênteses, entendeu? Aí depois tem o Daniel Herion e mais um parênteses. Esse formato New Week basicamente pega o Homo sapiens e o Felicatons, coloca num parênteses, aí esse grupo de parênteses, ele põe os músculos e faz mais um parênteses. Tá dando pra sacar aí mais ou menos? Que é um parênteses dentro de parênteses, dentro de parênteses, parênteses? Não, professor. Entendi. Oi? Entendeu aí? Não, a árvore deu erro aqui pra mim. Parece que o Distance Calculation failed. É, no Distance Calculation... O erro deu a mesma coisa. É, no Distance Calculation você tem que ter o alinhador aqui mostrado e calcular o Compute Perwise Distance, né? e aí computa, né? Depois, depois de... Se você... Você tem que selecionar o alinhamento pra computar a distância e aí ele vai mostrar esse arquivo aqui, né? Calma, acho que eu me perdi. Como é que é? É, você vai ter que calcular a distância de novo. Fecha tua distância, né? Clica no alinhamento aqui, ó, nessa janelinha aqui e manda ele computar Perwise Distance. Aí computa. Você tem que ter as distâncias, assim. Não, sim, eu já tinha. Só que... Calma aí, deixa eu fazer de novo e ver se funciona. É. Aí na filogenia você manda o Neighbor Join troca tudo lá e computa lá a árvore de novo ali. Vê se eles conseguem, porque se você tiver a matriz... Funcionou? Não, não funcionou. Tá dando a mesma coisa. O que ele tá falando? Tá dando... Distance calculation fail. Ele tá falando que a matriz não pode ser... Mas você chegou... Você não chegou a ver a matriz, assim. Essa matriz é isso aqui, ó. Sim, sim. Eu fiz. Tá aqui, aberto. Você viu ela? Aham. O meu tá dando a mesma coisa. Mesmo fazendo a matriz e exportou o pixel feito direitinho, mas também não tá andando. Então. Talvez selecionar a matriz. Esse cara aqui, ele é meio um pouco sensível. Você tem que dar uma selecionada na matriz aqui, assim. e aí vai no filogenia. Vê se ele vai. Porque... Se ele tem... Tá indo mesmo. E aí, ele abre uma árvore com erro ou não? Não, só dá erro. Não chega a abrir a árvore. O meu tinha dado esse erro porque eu não tinha colocado P-Distance. Selecionado P-Distance. Depois que eu selecionei, arrumou. Entendi. Beleza. Então, é isso aí, né? Na hora de fazer a árvore, tem que trocar pra P-Distance, né? Onde é que foi aí? Deixa eu ver no tutorial. Eu já troquei e não deu também. Pois é. Tá dando a mesma coisa o meu. É. Podemos tentar começar do zerinho aqui, né? E fazendo rápido aqui, né? A gente pode deletar esses caras aqui todos, né? Eu acho que... Como é que faz pra deletar aqui? Vai deletando? Professor, eu tô achando peculiar que mesmo depois de ter feito de novo, na... naquela... naquela... como fazer? Tem uns números de distância entre os quadros. Tá diferente, mas na hora de... a filogenina deu certo. Aham. Ah, eu achei o meu... o meu... New Week, né? Isso aqui, juro pra vocês que isso aqui gera uma árvore, tá? Tá vendo? Tem um monte de parênteses abrindo aqui, fechando lá no fim. Então, ele tem... ele tem aqui... em algum lugar ele tem um par de organismos dentro de um par de parênteses e vai colocando os outros. Esse é o famoso New Week. Professor, no 10, quando ele pede pra salvar... quando vai salvar o New Week, ele pergunta quais opções quer utilizar. Se é pela distância dos ramos ou é pelos valores de Bootstrap? Então, eu não mudei nada, não. Ok. Eu fui direto. Close Data. Vamos tentar de novo aqui, ó. Align, edit, edit build new, create protein. Beleza. Edit, insert sequence from file. G1 fast. Pá, pá, pá. Alignment muscle. Era pra fazer tudo direto lado. Beleza. O alinhamento do muscle foi distância compute para o Isaac. Outra vez ele mandou salvar. Tem alguma coisa aqui que é... Ah, tá. Tá faltando um tutorial isso aqui, ó. Quando você tá com alinhamento, fala que você quer fazer filogenética análise, porque aí ele já abre a filogenética análise aqui. Aí você vai aqui, compute peróis distance, ele faz, tá? Então, p distance, uniform rate, o meu já tá... Faltou isso aqui, né? No alinhamento, você tem que falar que você quer fazer filogenética análise. Aí, a filogenia, labor joining tree, o meu já tava tudo computado, fui lá pra minha árvore. Vocês pegaram aí onde é que foi que eu fiz ali? No alinhamento aqui, né? Nesse alinhamento, data filogenética análise, tá? No que você faz isso, ele cria lá a pastinha de filogenética análise. Tenta aí, ó. Faz o alinhamento e manda... E clica filogenética análise. Esse aí que tá faltando lá. Bom, agora eu vou tentar dar uma acelerada e editar pouco aqui pra gente conseguir chegar no final aí. Sem vocês perderem o almoço de vocês. Tá aqui com a minha árvore, né? E eu vou fazer uns passos aqui bem... guiando vocês, mas são os passos que estão no tutorial. consigam a árvore aí? Vocês estão conseguindo chegar na árvore? Então, assim, tem os botões aqui nessa minha versão, eles são muito parecidos com os de vocês, né? E a primeira coisa que eu vou fazer que tá no tutorial é clicar nesse ramo aqui que tem a Uriza Sativa, o Zea+, o Surgo e a Clamidomonas. Esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo, mas ele fica verdinho aqui. Tá? E aqui, um desses botões lá de cima é de coloque a raiz nesse ramo. Tá? Então, deixa eu ver onde é que tá aqui. Swap, Place Root on Branch. Às vezes tá lá um botão de re-root aqui em cima, tá? Então, você tem que ter alguma coisa que fala que é root. Tá? Então, olha o que que eu fiz aqui. Eu coloquei as plantas como raiz, porque do meu conhecimento biológico, que usou pistoconta, que é o clado que junta fungo e mamífero, se origina junto e depois se divide, né? Beleza? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai ensinar é como colorir essas coisas aqui. Então, vamos pegar o ramo de plantas. Aqui, ó. Eu vou selecionar ele, né? E tem um botãozinho. Ali diz que você pode usar o botão da direita, mas nesses mais novos tem um botãozinho aqui, ó. Um botãozinho que é aqui. Esse botãozinho. Subtree Drawing Option. Drawing Options, né? Drawing Options. Eu vou pintar tudo que eu puder de verde aqui, tá? Porque é planta, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui plantas, tá? A fonte, eu vou colocar um negrito 12, né? E vou colocar verde aqui, ó. Verde. Negrito 12, verde, e dei ok aqui. Então, no menu das plantas, eu escrevi plantas e de verde. Eu posso dar um ok aqui pra vocês verem já lá o que que tá acontecendo, tá? Depois eu vou voltar aqui de novo, ó. Ok. Apareciam minhas plantas verde aqui. Aí eu volto lá no Subtree Drawing Options, né? Eu vou botar tudo de verde aqui, não sei nem o que que eu tô pondo de verde aqui pra ir mais rápido mesmo. Vou dar um widget aqui um pouquinho maior, de três pontinhos, né? Eu posso dar um ok agora, mas tem uma outra aba de image. Não, é aqui mesmo. Vamos dar um ok. Tem a fonte aqui também, que eu posso pôr ela de negrito 12, verde também. Isso aí, depois mexendo com o tempo, vocês vão aprendendo, né? Mas o mais importante é que eu queria botar as plantas de verde, tá? Eu posso rapidamente colocar os animais de azul aqui, por exemplo, ó, clico aqui, né? Vou lá no no Subtree, como é que é? Aqui, né? Subtree Drawing, Drawing, aí eu boto todo mundo de azul, deve ter um azul aqui embaixo, quem é esse azul? Esse cara eu ponho azul, a que eu chamo de animais, né? Animais, né? Eu ponho a fonte dos animais em azul também, negrito, 12, azul, e tal, dou ok aqui, aqui eu botei três, tal. Vocês estão vendo que é tudo de formatação, né? Tem aqui as várias abinhas lá em cima, tem o display aqui, a gente bota azul também, esse cara aqui não precisa, dá um ok, pronto, os animais estão de azul. E agora os fungos, né? Vamos fazer o fungo, coitadinho dos fungos, botar o fungo de vermelho, aí, subtree Drawing, aí, vou escrever fungos aqui, né? É engraçado que às vezes a gente ensina como faz árvore, mas não ensina como é que faz essas coisas, e aí, você pode falar assim, pô, mas, como é legal saber como é que parece esses negócios tudo, né? Botei a fonte de fungos em vermelho, nem sei o que eu estou pondo de vermelho aqui, mas vou pôr, esse cara aqui também vermelho, esse aqui três pontos, vê que tem várias abas aqui, né? Então, tem a aba do display também, ó, eu vou botar o cara de vermelho também aqui nessa aba, botar esse cara assim mesmo, bota um ok, pronto, meus fungos estão de vermelho. E agora vem a parte mais interessante da árvore, assim, né? Eu já tinha clicado esses botões, tem uns botões aqui embaixo que aparecem uns números, tá? Deixa eu ver qual que é qual aqui, esse aqui aparece, deixa eu desligar, os dois. Esse aqui aparece o bootstrap, então, de mil árvores que ele desenhou, nas mil árvores o homo sapiens estava com o gato, tá? Não teve discussão. em 920 árvores, ele separou o danio rério desse grupo. Em outras, ele pode ter colocado o peixe junto com o tricoplax, entendeu? Eu não sei onde ele colocou nas outras, eu só sei onde ficou a maioria, tá? E eu olho para esse número aqui, eu aceito esse desenho se esse número estiver acima de 500, tá? Como são bichos bem separados, está todo mundo acima de, esse aqui já é em porcentagem, né? Está todo mundo acima de 100%, então, eu aceito esse desenho. Mas, se eu olho para um desenho desses e tem um cara aqui com o número 45, significa que eu não posso jurar que esses caras são separados, tá? Então, aqui é o bootstrap do nó, esse aqui está 100, qual que é o cara que ele tem menos certeza? Esse 80 aqui, né? A menor certeza é se ele desenha esse cara separado desses caras todos, né? Às vezes ele pode querer pôr esse com esse e esses aqui separados, entendeu? Então, esse número aqui é o do bootstrap, é difícil saber onde é que eu desligo e ligo ele, acho que é aqui, desliguei. Agora, o número que eu quero para terminar a nossa aulinha aqui é esse aqui que é a distância do ramo. Então, eu vou calcular aqui a distância do ancestral das plantas até o ancestral dos fungos. Para isso, eu vou somar 0,08 com 0,06 da 0,14 com 0,12, né? que dá 0,26. Com 0,26 eu saio do ancestral das plantas até o ancestral dos fungos. É a distância que um fungo tem de uma planta, tá? E um animal, quanto que ele tem de distância para uma planta? 0,8 com mais 0,6 da 0,14 com mais 0,12, a mesmíssima distância, entendeu? Então, para essa enzima, a distância que tem da planta até fungo e da planta até animal é a mesma, tá? Beleza? Era isso aí. Agora, vamos tentar fazer todo mundo junto a árvore do Viu 1 para ver se não dá erro, só que nós não vamos ficar mostrando as coisas, nós vamos só a papum, tá? Eu vou até minimizar aqui a árvore, não sei se ele faz, agora alinhamento, vamos comigo agora, alinhamento, edit, build and alignment, eu vou fechar esse aqui, alinhamento, edit, build and alignment, tá? Façam comigo aí. Deu certo, deu errado, faz esse comigo aí. create a new alignment, é de proteína, presta atenção, gente, de proteína, tá? No edit, você vai inserir sequence from file, beleza? Aí você vai apostar na sua Viu 1, Viu 1 faz, abriu, abriu aqui, e eu nem vou dar chance para vocês aqui, eu já vou fazer o alinhamento com o muscle, sem mexer em nada, compute, lá vai ele lá, fez o alinhamento, agora sim, senhores e senhores, data, faça uma filogenia com alinhamento, tá? Isso está faltando no tutorial, faça filogenia com alinhamento, would you like to use another? Eu quero usar another, que eu quero usar esse, ele fez o alinhamento, depois eu computo a distância, eu vou fazer o alinhamento, não vou mexer em nada, porque já estava, fez a distância, volto na principal, faço a filogenia, construct your neighbor joining tree, já está com tudo lá, eu faço a árvore, beleza, está demorando mais dessa vez para fazer a árvore, muito bom, feito a árvore, feito a árvore, eu vou pegar as plantas e vou colocar como raiz, está vendo? Esse aqui é o ramo das plantas, então percebam isso, meninas e meninas, quando você faz uma árvore, ela vem do jeito que ela vem, a gente chama que ela está enraizada pelo midpoint, pelo ponto do meio lá, o enraizamento que aparece para tu aqui, não tem biologia, biologia agora é você que vai pôr, você vai pegar as plantas, cadê o ramo das plantas aqui? Pegar o ramo das plantas e vou buscar aqui qual que era o botão que tem root, place root nesse branch, pronto, agora as plantas estão aqui, clamidomonas, beleza, olha onde é que estão os fungos aqui e olha onde é que estão os animais para essa enzima, olha que coisa interessante, vamos desligar o bootstrap, cadê o número do bootstrap? Acho que é esse aqui, eu tenho só as distâncias, era 0,26, olha aqui, a distância das plantas até os fungos, 0,06 com 0,03, 0,09 com 0,10, 0,19, então eu tenho 0,19 de distância até o ancestral dos fungos, saccharomyces cerevisia e tal, e o ancestral dos animais, 0,06, 0,03, 0,24, até o ancestral dos animais, então nós temos um exemplo de uma enzima, que ao ficar sozinha, ela foi se encontrar, foi achar uma outra função, uma subfuncionalização, não é um caso de uma neofuncionalização, porque ela continua sendo a mesma enzima, mas uma subfuncionalização, e nisso ela sofre uma evolução nesse gene, na origem dos animais, sendo que aqui no verme, no peixe e tal, você tem uma distância maior com relação ao ancestral das plantas, né, planta para fungo continua mais ou menos a mesma distância daquela outra enzima, porque as vias estão funcionando nesses organismos, e como a via não está funcionando nesse organismo, ele sofre uma pressão seletiva e em vez dessa enzima ser descartada, ela acaba se ajeitando lá e tem uma função, então você vê nesse braço aqui retratado essa diferença da evolução dela, né, ela tem uma evolução um pouco maior, tá bom? Então isso foi para mostrar para vocês que, às vezes, você quer pegar os genes mais conservados e fazer a evolução das espécies, beleza, mas a gente faz muito isso na genônica, na bioformata, na biologia, né, na bioquímica, que é o caso da biosíntese de aminoácidos, árvore de gene, para poder entender como é que aquele gene está evoluindo, né, e isso nos dá informações bem legais sobre se tem pressão seletiva, se não tem pressão seletiva, né, a gente não tem tempo para fazer uma aula aqui onde a gente compara as mutações sinônimas e não sinônimas para poder entender qual pedaço da proteína está tendo uma pressão para se manter igual e qual pedaço da proteína teve uma pressão seletiva para variar demais, Então, se eu pegar o DNA, o RNA mensageiro e a proteína desse ramo, desse ramo e desse ramo, eu consigo ver na proteína aqui, né, quais pedaços delas tiveram pressão para ficar igual a essa e quais pedaços tiveram pressão para evoluir, tá? Chama DNDS aqui. Então, a bioinformática tem um monte de coisas para fazer, né, evolução e tudo mais. Então, a gente traz vocês aqui para fazer um pouquinho de cada coisa, né, para poder entender como funciona. Vocês conseguiram fazer essa árvore aqui desse cara? Eu vou até colorir as plantas aqui, ó, que eu gostei de colorir esse negócio. Como é que é? Subter e drawing. Plantas. Eu acabei fazendo tudo que está no tutorial lá, viu, gente? Dei uma corridinha aqui para... Que como deu erro, né? Mas eu fiz tudo. Botar tudo verde. Eu nem olho o que eu estou mudando. Eu ponho tudo verde. Display. Põe tudo verde. Aqui não. Image não tem nada, não. Boto aqui. Parece plantas verdes aqui. Eu não coloquei essa fonte aqui verde, né? Deixa eu ver como é que é. Essa fonte eu pus. Essa fonte aqui. Você pode pôr negrito 12. Também verde. A gente dá essa aula aqui porque isso aqui é muito usado em pôster, né? De semana da iniciação científica, TCC, né? Então, comparar todo mundo e fazer uma árvore é uma coisa que é útil para vocês, né? Então, por isso que a gente dá essa aula também, né? Eu não coloquei aqui a árvore mais gordinha. Cadê a minha... Cadê a minha linha 3 aqui? Tá bom? Então, aqui são as plantas, os fungos, os animais. Tem esse comportamento diferente. Então, passeamos hoje pela filogenia usando muscle. Lá no tutorial, fala, como que eu posso usar o prank? Tem que fazer externamente. você vai lá no site, alinha e põe o alinhamento aqui no Mega e daí você segue, né? Então, você pode alinhar fora e fazer aqui. E tem outras coisas de alinhamento também que eu poderia estar mostrando, mas eu quis mesmo foi mostrar o Mega para vocês, vocês instalaram, né? Então, qualquer grupo de genes que você faça um blast, por exemplo, você pode pegar aquelas sequências, fazer o alinhamento, aqui mesmo, né? Pega as sequências e faz aquele arquivo, né? Aqui acho que a gente tem o arquivo, né? O arquivo não é nada mais do que as sequências, ó. Muito bem. Então, acho que eu vou gastar dois minutinhos para mostrar uma coisa. Do Tetsu Sakamoto, você pode ir aqui na biodados de novo e tem um negócio chamado Tax-on-Tree, tá? E esse Tax-on-Tree aqui é muito legal porque você pode colocar uma coisa aqui. A gente costuma colocar um identificador do Uniprot. Você vai lá no Uniprot, coloca a proteína AC2, né? E coloca o identificador aqui. Mas se você quiser colocar uma sequência multifasta, você escolhe aqui, ó, aminoácido de sequência e coloca o fasta aqui, tá? Mas a gente costuma procurar no Uniprot a proteína que a gente quer e põe aqui. Aí você põe o seu Job Description, né? Pode mexer nos parâmetros assim e roda. Aí, isso daqui cria para você, ele faz um blast, ele acha as proteínas homólogas, ele faz a árvore para você e ele coloca todas as marcações taxonômicas. Então, você consegue saber quais são as famílias desses caras e tudo mais, né? Eu não tenho tempo para mostrar como isso aqui tudo funciona, mas no ensino remoto eu acho que a gente tem uma aula de Taxon Tree. Eu sugiro que vocês façam, viu? Embora seja um software nosso, né? Que o Tetsu Sakamoto produziu. Eu estou procurando aqui. Aula 6, mineração de texto. Mineração de texto, aula 6, exatamente. Tá? Beleza. E se vocês tiverem dúvida, escreve para mim, tá? É só fazer o login, pegar uma proteína no Uniprot é a coisa mais fácil do mundo, né? Você vai lá no Uniprot, né? Se eu quiser pegar a proteína AC2, por exemplo, né? AC2, né? Eu vou lá, vai aparecer de Homo Sapiens aqui. Sempre dê preferência para essas que são douradinhas, porque são do Swiss Pro, né? AC2 de Homo Sapiens. Então, você pegaria esse identificador aqui, ó, aqui. e vai lá no TaxonTree ali e usa ele. E, claro, para usar o TaxonTree, é bom você primeiro fazer um sign-in aqui, né? Porque aí depois você fica com uma conta lá, sign-up, né? Sign-up, põe a sua senha, seu password lá, e cuidado que não tem esquecer a senha, mas pode ser uma senha bem boba. E aí você vai lá, depois você faz o login e tal, com a senha, né? Se vocês quiserem olhar alguma coisa que está pronta lá, vocês podem usar pescador com a senha peixe. Pescador com a senha peixe que a gente usa para dar aula, né? E aí ele já aparece uma tabela lá embaixo com... Deixa eu maximizar aqui. Ele aparece uma tabela lá embaixo com algumas coisas já prontas, né? Ele vai falar que você precisa de um programa chamado FigTree, que é para... Você pode pegar aqui o Java, né? Você precisa do FigTree. Mas a coisa mais legal é que... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. AC2, ó. Aí depois você baixa o formato Nexus, né? Que é um derivado do NewWiki, né? E eu acho que ele vai pedir para abrir aqui para mim. Deixa eu ver. Não pediu para abrir, mas ele baixou. E o Java dele, eu requer um Java diferente. Não vou conseguir mostrar hoje. Ah, ele quer que eu pegue o Java novo. Não vou conseguir mostrar para vocês agora. Mas, enfim, ele consegue fazer uma árvore e a árvore, ela tem todas as características taxonômicas. Você vira um especialista de taxonomia assim, ó. Já é. Então, se você fizer uma árvore de qualquer proteína que vocês quiserem, depois você pode falar assim para a árvore, me mostra as famílias, me mostra as ordens, me mostra... Tá? Então, assim, dá uma olhadinha naquela aula lá que vocês conseguem aprender como é que faz. O site é esse mesmo, né? Tá aqui na Biodados, Taxon Tree. É um produto nosso, mas, assim, super top, eu acho. é um dos nossos softwares que está mais em uso no laboratório e ele consegue analisar para você desde quando aparece um gene, como que ele se agrupa, se você tem família gênica, qual que é o ancestral daquela família. Dá uma olhadinha na aula lá, porque eu não tenho mais tempo, mas ensino vocês que faz uma árvore bem legal. E o FIGTRI edita árvore também tão legal quanto o Mega, né? Então, são dois softwares que eu queria fazer propaganda, o Mega, o Super Mega e o Taxon Tree de Tetsu Sakamoto, que é uma contribuição nossa aqui que para estudar filogenia e taxonomia é uma das coisas mais legais do mundo. Tá? Beleza. Então, vamos lá, fechando a minha gravação por hoje. Tchau, tchau. 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 E aí